O resultado do jogo entre Atlético, aqui da nossa capital, Atlético Paranaense, o Furacão, e o Atlético de Minas, o Galo Mineiro, pelo Brasileirão, ficou em segundo plano neste fim de semana. Por quê? O jogo terminou 1x0, o Atlético ganhou o jogo, porque teve briga de bandidos, de vândalos, de gente sem vergonha, travestida, de torcedor de futebol. O que você vai ver agora são cenas impressionantes de criminosos que usam futebol só para cometer atos de violência. Põe no ar. O vídeo que vamos mostrar foi gravado por uma pessoa que estava dentro do carro, passando pela rua Coronel Dulcídio, que estava liberada para o tráfico logo após o fim da partida do sábado. Integrantes de uma organizada do Furacão vão até a saída da torcida adversária na Petit Carneiro. E aí começa a provocação. E aqui começa a briga. Pedras são atiradas dos dois lados. A tensão aumenta dentro do carro. Nesse flagrante rápido, é possível ver um brigão com a camisa do Atlético Paranaense no chão, cercado por brigões da outra torcida. A gravação é curta, mas são dezenas os vândalos que aparecem na cena. Quem só está tentando ir para casa, fica no meio disso tudo. Furacão. Durante o período que dura a gravação, nenhum policial apareceu na cena. Ninguém também foi preso. Isso aí só espanta o bom torcedor. Aquele que vai para o campo, leva a família inteira, gasta rios de dinheiro. É esse que sustenta o time. Esse restante aí, que veste essas camisas de torcida organizada, só dão trabalho. A festa que fazem não vale o preço que eles custam. O negócio é o seguinte, Douglas Belan. E a gente precisa esclarecer isso para quem vê o nosso balanço geral. Existem as torcidas irmãs. O que é torcida irmã, Riva? A torcida do Atlético Mineiro é irmã da torcida do Coritiba, Império Alviverde. Assim como a torcida do Cruzeiro, a torcida lá, eu esqueço o nome, a Mafia Azul do Cruzeiro, é irmã da torcida organizada do Atlético Paranaense, que é os fanáticos. Aí eles acham que quando vêm para cá, é direito de briga. Que são rivais, como se fosse um crime torcer para outro time. É isso que acontece, Douglas. Pois é, Riva. Eu comecei com o delegado da Demáfia, Delegacia de Atendimento a Futebol e Eventos. E ele me disse justamente isso, que quando tem jogo do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, cuja torcida é co-irmã da torcida do Coritiba, já são esperadas confusões. O que acontece? A torcida, aliás, o clube Atlético Paranaense, adotou aqui aquela torcida humana, né? Proibiu a entrada de torcidas visitantes. Houve confusão nesse tempo, viu? Maio de 2018, o Atlético decidiu adotar isso. Nesse tempo teve sim confusão, mas não tanto quanto a gente presenciou aqui no sábado à tarde, né? Houve, então, o fim dessa torcida única. A torcida do Atlético Mineiro pôde vir até esse setor aqui da Coronel do Cídio, setor inferior, uniformizado. E aí, a própria polícia já esperava confusões. Como a gente acabou de ver, na confusão entre as duas torcidas organizadas, não dá pra ver nenhum policial militar ali no momento, né? Então, parece que a segurança foi falha. A gente buscou informações junto ao Atlético Paranaense pra saber uma resposta do clube. Afinal, o Atlético Paranaense é referência e pioneiro na tecnologia, aquela biometria, pra identificar torcedores. Isso pode ajudar a polícia. E outra coisa nessa confusão, que pode ajudar na investigação também. A gente viu aí na reportagem do Ricardo Vilches, uma imagem gravada de dentro de um carro, por uma pessoa que passava aqui pela Rua Coronel do Cídio. A gente tem imagens, e vai trazer daqui a pouquinho, numa reportagem completa, cedidas pelo Atlético Paranaense à polícia. São imagens que mostram bem, imagens fortes, que mostram bem as agressões. Por elas, dá pra identificar a torcida do Atlético Mineiro agredindo esse torcedor. E depois de toda essa confusão, teve também aquela agressão, o apedrejamento a um carro de Uber, onde estava um casal com a camisa do Atlético Mineiro. A gente tem imagens gravadas logo depois dessa confusão. Veja. A gravação já mostra o desespero do motorista do Uber com o prejuízo do carro destruído. Os vidros foram quebrados com pedras, que foram atiradas contra o carro. A mulher e o namorado foram acudidos por torcedores, que também ficaram indignados com a cena. Não foi preciso atendimento médico às três vítimas. O ataque covarde aconteceu quando o casal saía da arena pela Getúlio Vargas. Eles usavam a camisa preta e branca do Atlético Mineiro e pegaram o Uber pra ir embora. Bandidos de uma organizada do Furacão, em bando, viram a cena e foram pra cima. Testemunhas relataram que não houve provocação do casal. Acabaram agredidos porque usavam a camisa do time adversário. O motorista do Uber, que tirou o sábado pra ganhar um dinheiro a mais, ficou com prejuízo. O carro dele ficou completamente destruído. Pois é, esse motorista do Uber foi o único das vítimas, né, de todas essas agressões, que foi a delegacia, a DMAF, registrou o boletim de ocorrência, mas, por enquanto, a polícia não identificou nenhum dos envolvidos nas agressões, tanto na primeira, entre torcidas organizadas, quanto nessa, que acabou com um baita prejuízo aí pro motorista do Uber. Três pessoas com ferimentos chegaram a ser encaminhadas pro hospital.